Olá, boa tarde, eu me chamo Marivaldo, estou de volta a pedido aí de muitos. Então vocês pediram, estou aqui para tentar ajudar vocês a resolver os problemas do aplicativo. Tanto o Caixa Tem quanto do Auxílio Brasil. Vocês que não estão conseguindo entrar, acessar o aplicativo por erros, erros que vem acontecendo. A semana toda, desde o começo da semana, desde a semana passada na verdade, que vem acontecendo esses erros. E agora está maior ainda, muito mais pessoas reclamando. Então, através de pedido de vocês nos comentários, eu estou aqui para tentar ajudá-los a resolver este problema. Eu peço que vocês acompanhem com muita atenção este vídeo. Haverá aqui muitas dicas que provavelmente irá resolver o problema de vocês a respeito do acesso dos aplicativos. Então, preste atenção no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, o joinha, o like e nos segue no Instagram. E vamos lá para o primeiro, porque eu tentei também. Não tenho o Caixa Tem, mas eu baixei só para fazer o teste. Baixei o Caixa Tem e tentei entrar. Quando eu entrei na primeira vez, apareceu esta tela que vocês estão vendo aí. Eu acho que aparece para vocês também. E aí vem a mensagem. Estamos detectando comportamento malicioso nos acessos. Para proteger, proteção do site, não podemos processar sua requisição neste momento. Significa que não pode processar neste momento. O que é que vocês fazem? Sai do aplicativo, entra de novo. Apareceu a tela de novo? Mais uma vez. Sai do aplicativo, entra de novo. Apareceu de novo? Sai do aplicativo, entra de novo. Faz isso várias e várias vezes. Se você estiver usando dados móveis, muda para o Wi-Fi. Se tiver do Wi-Fi, muda para os dados móveis. É outra solução que pode resolver. Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal. Olha só. Vocês vão entrar. Vão chegar no aplicativo. Sai dele. Aí lá no aplicativo. Você vai clicar nele. Segurar. Vou botar aqui um exemplo aí na tela para vocês verem. Você clica nesse, segura. Aí vai abrir lá algumas opções. Você vai na exclamação. Aquela bolinha exclamação. Clica nela. E lá vai aparecer, pessoal. O que vocês vão fazer. Primeiramente, você vai forçar a parada do aplicativo. Vai lá forçar a parada. Beleza. Forçou a parada. Agora você vai em armazenamento. Armazenamento. Certo? E armazenamento. Você vai limpar dados. Limpou os dados. Pronto. Beleza. Volta para o aplicativo. E tenta entrar de novo. Ou você desinstala ele. Faz tudo isso que eu falei. Desinstala o aplicativo. Instala de novo o aplicativo. E aí tenta acessar. Tenta o acesso ao aplicativo. Tenta o acesso. Certo? Aí tenta o acesso. Se aparecer a tela ainda. Desta maneira. Vocês fazem aquela outra opção. Se tiver dados móveis. Vai para o Wi-Fi. Mas tente várias vezes. Pessoal. Várias tentativas. Vocês vão conseguir entrar. Uma hora vocês entram. Estão erro que está dando lá. Estão. O site está com esse bug. Um bug, tá? Então vocês vão tentar. Apareceu isso aí. Sai. Entra de novo. Apareceu. Sai. Entra de novo. Apareceu. Sai. Entra de novo. Vai fazendo isso. O auxílio do Brasil. E aí, Marivaldo do auxílio do Brasil? Praticamente a mesma coisa. Mas o auxílio do Brasil, pessoal. Já tem uma coisa aqui que vocês podem fazer. Vou botar aqui na tela. Aqui. Você entra no aplicativo do auxílio do Brasil. Aí vai lá. Apareceu. Escolha como você quer acessar o aplicativo auxílio do Brasil. Se você escolher. Se você escolher. Quero. Entrar. Com a senha. Do aplicativo. Caixa tem. Provavelmente você não vai conseguir. Vai ficar lá rodando. 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 Vai dar um erro. Vá. Na opção de baixo. Quero entrar. Com a senha do aplicativo auxílio do Brasil. Tá? Veja se você consegue. Faz isso também. Se por acaso. Continuar dando erro. Faça a mesma coisa. Pessoal. Vai nele. Segura ele. Vai no símbolo lá. Do auxílio do Brasil. Segura ele. Exclamação. Que é lá. Informação. Ali a informação. Foi lá na informação. Forçar a parada. Mesma coisa. Forçar a parada. Armazenamento. Limpar os dados. Que é o esquecimento. Limpar tudo. Limpou. Desestala o aplicativo. Instala de novo. E tenta de novo. Também. Se não conseguir. A mesma coisa. Sai dos dados móveis. Vai para o Wi-Fi. Se tiver no Wi-Fi. Vai para os dados móveis. Faz isso. Pessoal. É a única solução. Isso é bug do aplicativo. Não é por causa do seu benefício não. Muita gente está pensando. Mas eu não vou receber mais o aplicativo. Eu não quero entrar. Não tem nada a ver com o seu benefício. É problema do aplicativo. É problema da caixa econômica. Então vocês que estão pensando. Que é o seu benefício. Que não vai ser liberado. Que foi bloqueado. Que foi cancelado. Nada disso. Não tem nada a ver com o seu benefício. Isso aí é do aplicativo. As tentativas e soluções. Só tem essas aí. Mais nenhuma pessoal. É essas soluções. Tentar. 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 Não desista. Vocês vão conseguir o acesso. Uma hora se consegue. Várias pessoas que fizeram isso. Conseguiu. Tem gente que tentou umas dez vezes para conseguir entrar. Mas conseguiu. Então tente. Tente. Tente que você irá conseguir. Faça todo o passo a passo passado aqui. Que vocês irá conseguir. Tá pessoal. Então faça isso. Comente aqui abaixo do vídeo. Se conseguiu o acesso. Então. Entra e sai. Sai e entra. Desinstala. Instala de novo. Limpa dados. Faz tudo que eu falei no vídeo. Para que vocês tenham sucesso aí. Eu gostaria que vocês comentassem. Porque os comentários de vocês. Ajudarão a pessoas que estão passando. Pelo mesmo problema aí. E outra coisa. Diz aí o que você realmente fez. Qual foi a solução dessas que eu passei. Que você conseguiu fazer. E que resolveu o problema. Do aplicativo. E você conseguiu o acesso. Tá. Isso também ajuda muito. Porque outras pessoas. Vêem todos os comentários aqui. E vai fazer a mesma coisa que você fez aí. E conseguiu. Esta é a única solução. Esse. Você vai dar o joinha. O like. O gostei. Se inscrever no canal. E seguir nós no Instagram. Que eu estou aguardando sempre vocês lá. Para tirar dúvidas. Em relação a isso. Ou qualquer uma. Ou a outra dúvida. Estou aí. Pessoal. Atento. Atento. Naquela esperança. De que o presidente venha a sancionar. A medida provisória. Do empréstimo consignado. Que saia. Tudo isso aí. Tá bom. Está chegando aqui. Para as canícolas e a irmã dele. Eu vou lá atender. Valeu pessoal. Na hora certinha.